Música Protestos por educação inclusiva. Famílias protestam em Indaiatuba, exigindo acompanhamento especial para alunos autistas nas escolas estaduais. Tragédia aérea. Avião de pequeno porte que decolou do aeroporto dos Amarais, em Campinas, caiu em Minas Gerais e mata todos os seus ocupantes. Quase lá. O Primavera empata com o Rio Claro em jogo pela quarta rodada da série A2 do campeonato. Esses e outros assuntos você acompanha a seguir no Jornal de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento AOC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da TV Sol. A edição de hoje começa noticiando um protesto na cidade organizado por pais e familiares de alunos autistas da rede pública de ensino que cobram um posicionamento das autoridades a respeito do acompanhamento especial obrigatório em sala de aula. Mães e pais de autistas realizaram protestos em Indaiatuba. Quem tem filhos do espectro autista acima dos 14 anos que foram encaminhados para escolas estaduais sem um professor auxiliar? Se reuniram com a direção estadual e não obtiveram a segurança de que os filhos serão atendidos como prevê a lei. Os pais informaram que não são mais recebidos pela prefeitura e nem pelo secretário municipal de educação. Em entrevista ao jornal Exemplo, os pais disseram que o Edi Rafaeta, atual secretário da educação de Indaiatuba, disse que após os 14 anos a criança não aprende mais. A diminuição no atendimento dos autistas vem se agravando nos últimos anos em nossa cidade. Os pais relatam que os filhos que eram atendidos no espaço avançar não tinham nem metade das terapias que eram recomendadas pelos médicos. Bom dia. Indaiatuba, a cidade número um em cuidados aos autistas. A cidade que tem atendimento, inclusive em tempo integral, segundo a deputada Andréa Werner. A realidade. Espaço avançar. Vugo, Emel e Maria Maffei. A princípio, fecharam o CIVAI com a intenção de que os adultos fossem atendidos no espaço avançar pelo resto da vida. Eles ficaram desassistidos por três anos e após foram enviados ao SIASP para convivência. Não tem terapias e não tem parte pedagógica. Espaço avançar passou a atender apenas até 17 anos e 11 meses. Esse ano, agora, é até só máximo 14 anos. Nossos filhos foram enviados, recebemos uma ligação ontem, que deveríamos fazer matrícula em uma escola estadual. Fomos a uma reunião agora, porque a pessoa que ligou do espaço avançar não tinha nenhuma informação a respeito de como seria. Fomos a uma reunião com a coordenação da escola estadual e a resposta dela é que ela não tinha nenhuma informação. Sem tratamento, os filhos podem ter o quadro agravado. A prefeitura não se manifestou sobre os protestos. Os crimes de violência sexual aumentaram expressivamente em Indaiatuba no último ano. Em Indaiatuba teve um aumento de 26% no total de crimes de estupro denunciados às autoridades na comparação entre 2022 com 2023. Ao todo, a cidade teve 90 boletins de ocorrência feitos por estupro, sendo que 63 desses tiveram como vítimas menores de idade. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com base nos boletins de ocorrência feitos em nossa cidade. O total de furtos também teve leve aumento. Foram 1.817 furtos em Indaiatuba em 2023. O crime de furto de veículos também subiu de 171 em 2022 para 206 no ano passado. No próximo bloco do Jornal da TV Sol tem muito mais notícias. Vamos para um rápido intervalo e logo, logo estaremos de volta. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Eu vou precisar de algumas informações. Já estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Veja agora em nosso giro de notícias algumas notícias de interesse geral sobre a nossa região e o Estado de São Paulo. Um avião de pequeno porte que decolou do aeroporto dos Amarais, na cidade de Campinas, caiu em Itapeva, Estado de Minas Gerais, e matou os sete ocupantes. As vítimas são dois empresários do ramo financeiro e familiares deles, o piloto e o copiloto do voo. O avião caiu por volta das dez e meia da manhã deste domingo na zona rural da cidade mineira. Moradores informaram que chovia forte e, de acordo com o corpo de bombeiros, antes de cair, a aeronave se desintegrou no ar. A médica legista que esteve no local para a remoção dos corpos informou que o avião se partiu em três fragmentos maiores e outros menores. Os destroços foram encontrados em um raio de um quilômetro de distância, segundo os bombeiros. O avião saiu de Campinas com destino a Belo Horizonte. Uma funcionária da empresa das duas vítimas explicou que as famílias estavam em Campinas na semana passada para uma premiação. Até o momento, não há informações precisas sobre o que ocasionou o acidente. O número de denúncias de trabalho escravo ao Ministério Público do Trabalho cresceu 64% na região de Campinas no último ano, se comparando ao ano anterior de 2022. Foram 87 denúncias em 2023, cerca de uma a cada quatro dias, o que coloca Campinas como região do interior do estado de São Paulo com mais relatos desse crime. Em 2022, o órgão havia recebido 53 denúncias. Três motivos podem ser levados ao aumento de denúncias. São elas, o aumento da precarização das condições de trabalho, principalmente de funcionários terceirizados, a melhoria da conscientização da população acerca da importância de denunciar situações de violência de direitos de trabalhadores e a efetividade do trabalho de fiscalização que verifica todas as denúncias. Segundo o Ministério Público do Trabalho, na região de Campinas, os resgates de trabalhadores em situação de escravidão aconteceram, principalmente em oficinas de costura com mão de obra estrangeira, dentro de residências, com empregadas domésticas e também empresas de reciclagem, com moradores em situação de rua. Os patrões que forem denunciados por trabalho escravo, além de edenizar os trabalhadores, poderão responder criminalmente, com penas de até oito anos de prisão. O Estado de São Paulo fechou o ano de 2023 com a menor taxa de homicídios dolosos em 23 anos. Foram 5,72 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Esta foi a primeira vez, desde 2001, que o índice ficou abaixo de 6. Nas cidades do interior, por sua vez, as mortes intencionais reduziram em 6,5%, passando de 1.742 boletins em 2022 para 1.628 em 2023. A taxa de homicídios dolosos ficou em 6,81% para cada 100 mil habitantes, a terceira menor na série histórica. Depois do intervalo, mostraremos as vagas de emprego na cidade, junto com a agenda de serviços e também com a data do próximo sorteio da Mega Sena. A nossa pausa é rapidíssima. Já, já estaremos de volta. Autoescola Silva, a autoescola com o melhor atendimento e serviços da cidade. Venha tirar o sua CNH com os melhores profissionais da cidade. Trabalhamos com o CNH Carro e Moto, adição de carro e moto na sua carteira e reabilitação do CNH. Também trabalhamos com surdos. A Autoescola Silva fica na Avenida Presidente Valdas, no número 192, na Vila Vitória, em frente à antiga rodoviária do Ponto Cidadão. Ligue agora e agende uma visita pelos números 19 39 34 27 00 ou pelo WhatsApp 19 9 714 9 76 22. Autoescola Silva, dá direção para o seu sonho. ARJ Multinegócios, a sua lan house para serviços digitais e muito mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios, que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, no número 299, na Vila Brisola. Para serviços digitais, ligue 19 99 47 47 215. E para a liberação do crédito, ligue 11 97 2 21 7 292. ARJ Multinegócios, fazendo o seu serviço sem complicações. Estamos de volta. Milhares de estudantes podem ter direito a bolsas de estudo integrais ou parciais através do ProUni. Saiba as exigências e até quando se inscreverem. As inscrições para o programa Universidade para Todos do primeiro semestre de 2024 começaram nesta segunda-feira. O prazo segue até a próxima quinta-feira, dia 1º, e elas serão feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Essa edição do programa vai ofertar mais de 406 mil bolsas de estudo, entre integrais e parciais, distribuídas em mais de 15 mil e 400 cursos de mais de mil instituições de ensino. Para se inscrever, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter avançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no dia 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro. Veja agora excelentes oportunidades para aqueles que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho, contando com um amplo leque de oportunidades de emprego e serviços oferecidos pelo PATI Indaiatuba. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Indaiatuba está oferecendo um total de 395 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades abrangem uma variedade de cargos e funções, destacando-se vagas para diferentes perfis profissionais, desde a construção civil até oportunidades na área de vendas e serviços gerais. Os interessados podem dirigir-se ao serviço do PATI Indaiatuba, situado na Rua 24 de Maio, 1670 no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 16h45 da tarde. Para mais informações ou agendamento, o telefone de contato é o 19-3816-9252. Os candidatos interessados devem apresentar carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. Agora, veja no nosso giro a agenda de serviços em Indaiatuba, com a Feira Livre, o cronograma da próxima Operação Catabagulho e, quem sabe, tentar a sorte jogando na Mega Sena, que segue com o prêmio acumulado. Já no primeiro dia do mês de fevereiro, a Operação Catabagulho acontece em 12 bairros da cidade, todos pertencentes ao setor 20. Nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, o caminhão Catabagulho passa pela Chácara do Trevo, Chácaras Videiras de Itaici, Colinas do Mosteiro de Itaici, Itaici, Jardim Juliana, Jardim Panorama, Jardim Turim, Recanto dos Pássaros, Sítios do Recreio Jardim Itaici, Terras de Itaici, Vale das Laranjeiras e Vila Florença. Serão retirados desses locais madeiras, pneus e objetos de móveis velhos a partir das 7 horas da manhã. Entre as 6 da manhã e o meio-dia desta terça-feira, a Feira Livre do Bairro Vila Costa e Silva acontece na Praça Andréia Maria Bonachela. Um pouco mais tarde, a partir das 5 horas da tarde, até as 11 da noite, na Rua Martim Lutero, no estacionamento do Parque Ecológico, no Jardim Paulista e Paulistano, rola a Feira Noturna. Os consumidores poderão desfrutar de uma variedade de produtos frescos e de excelente qualidade, disponíveis em barracas recheadas de frutas, verduras e legumes. Outros itens provenientes de produtores agrícolas também serão encontrados. 10, 20, 30, 42, 47 e 53. Essas foram as dezenas sorteadas no final de semana pela Caixa Econômica no concurso da Mega Sena. O prêmio acumulou novamente e agora chega ao valor de R$ 76 milhões. O prêmio principal não saiu, mas a Quina teve 73 acertadores e cada um receberá um prêmio de pouco mais de R$ 61 mil. Os 5.852 apostadores que acertaram a quadra receberão quase R$ 1.100 cada um. O sorteio desta terça-feira acontece às 8 da noite. A seguir, tem muito mais notícias sobre o futebol e a previsão do tempo. Não saia daí! Olá, pessoal! Eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente, o poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Chegamos ao último bloco do Jornal da TV Sol. Mais um jogo e mais uma vez o Primavera termina sem vitória. O Primavera empatou com o Rio Claro fora de casa no sábado pela terceira rodada do Paulistão a dois. O time de Indaiatuba chegou a ter um jogador a menos e um pênalti. Mas voltou para casa com um ponto, voltando a pontuar após a derrota na rodada anterior. O próximo jogo está marcado para esta semana. O Fantasma da Ituana tem jogo marcado com o Taubaté para a noite de quarta-feira, dia 31, às 8 da noite, válido pela quarta rodada. Em casa, o próximo jogo será neste sábado, dia 3, às 3 da tarde, contra o Noroeste. Veja agora as condições do tempo previstas para esta terça-feira em nossa cidade. Indaiatuba poderá ter até 33 graus nesta terça-feira. A cidade terá um dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A temperatura vai variar entre 20 e 33 graus. A chuva será de 5 milímetros. Este foi mais uma edição do Jornal da TV Sol. Nós sempre agradecemos a sua audiência. Amanhã voltaremos com muito mais notícias numa edição inédita. Siga-nos nas redes sociais TV Sol 48, no Facebook, Instagram e YouTube. Fique agora com a nossa programação. TV Sol 48, desde 1996 com vocês. Até mais, amigos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti